Albert Silva, na semana passada a gente falou que estava tudo tranquilo aí pelas bandas do Terminal Rodoviário aqui de Três Lagos, mas ontem teve confusão aí por aí, conta pra gente esse caso. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Bem diferente, né, do que a gente noticiou aí na semana passada aqui no Terminal Rodoviário em Três Lagos, porque na madrugada de hoje teve uma grande confusão envolvendo polícia, envolvendo até prisões aqui no nosso Terminal Rodoviário. Bom, o nosso cinegrafista, o Ed Carlos, vai mostrar pra você, a gente vai até pedir também um pouquinho aqui, um pouquinho de distância também, até pra preservar aí as pessoas, mas infelizmente o que não podia ter acontecido, tá acontecendo aqui no Terminal Rodoviário. Voltou, né, a frequentar alguns usuários aqui de entorpecentes, tem até um rapaz ali, que desde a hora que a gente chegou, o Ana, bem transtornado, né, deve ter usado, tá aí, né, sob efeito aí de um entorpecente, bem agitado, ele foi até ali ao Terminal, ali onde tá o embarque de passageiros, começou ali a intimidar as pessoas, depois voltou, tirou a roupa, né, tirou a camisa, depois voltou, desceu, então a todo momento ele tá bem, né, bem agitado mesmo, a hora que a gente chegou tava ele e mais uma mulher, essa mulher incomodada com a presença, né, da imprensa acabou saindo aí em direção ali ao Cristo ali, né, em direção ali à Igreja Matriz. Bom, e essa madrugada, Ana, teve, né, uma confusão aqui no Terminal, um homem tentou praticar aqui um roubo em um comércio aqui nas imediações, ele acabou não conseguindo fazer o delito, no local ele estava em posse de uma arma, uma faca ameaçando todas as pessoas que estavam aqui na madrugada, a Polícia Militar rapidamente veio até aqui ao Terminal, conseguiu prender esse homem que tem 36 anos, ele continua detido na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui entre as lagoas. Portanto, né, a polícia, ela tem vindo aqui no Terminal Rodoviário, né, mas quando não se deparam com a viatura da Polícia Militar, o que que acontece? Esses usuários, infelizmente, voltam pra cá, acabam intimidando aí passageiros, o pessoal aqui fica com medo, ficam intimidados, eles são bem agressivos, a hora que a nossa equipe chegou aqui, incomodou muito a presença, né, dizendo pra não filmar, né, eu falei, a gente só tá fazendo o nosso trabalho, portanto, infelizmente, alguns usuários voltaram aqui pro Terminal Rodoviário aqui entre as lagoas e essa noite, Ana, infelizmente, também teve aí uma confusão envolvendo aí esse homem de 36 anos que acabou sendo preso, que estava intimidando as pessoas aqui com uma faca e tentou também praticar um furto aqui, Ana Cristina.